Depois a gente vai descer aqui pra Porto Rolim, vai poder pescar e mostrar pra você, levar a beleza que é a região do Guaporé aqui em Porto Rolim. Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos descer pro rio. Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só. Cartão de velas pulando aí, ó, dentro do bairro, mais linda do cubo aí, ó. Já na frente, já na frente. Olha aí pessoal, pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação. Essa reserva aqui é fantástica, matrinchando. Acabou de pular uma aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha o tamanho. Essas estão aí pulando, hein? Tem demais. Olha só, olha que linda. Essa pulou dentro do barco, a água aqui é maravilhosa. É muito bonito, é maravilhoso, é impressionante aqui, ó. Tem igual, você viu, pra poder ver. Isso é muito bonito, isso é muito bom, olha. É igual aqui, é fantástico, olha só pessoal. Olha só, olha só. Maravilha da natureza, maravilha da natureza. Maravilha da natureza. Maravilha da natureza. Maravilha da natureza, maravilhoso aqui. Priga, briga, briga. Não tem nem como falar aqui pessoal, isso aqui não tem como falar, depois gente tem comentários agora. Pessoal, como vocês puderam ver as imagens de estudo, não precisa ficar de blá 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 falando. Nós estamos aqui no Parque Estadual Curuviara, na reserva do Rio Pequens, aqui próximo de Porto Rolim, faz parte de Porto Rolim.